Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos, terceiro vídeo do dia de hoje. Se tiver um enchiado aí, é porque o ventilador tá ligado, porque aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calor muito grande, então eu liguei o ventilador, mas vamos lá na notícia. Mas antes da notícia, a gente se inscreva aí no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, então me segue lá, diegoleonardo.gonçalves. Olha, o Botafogo é um dos clubes que mais deve no futebol brasileiro, já chegando a dívida de um bilhão de reais. E o do Césio hoje, numa entrevista no Terra, no portal Terra, falou sobre a possibilidade de pegar 70 milhões de empréstimo num banco, num fundo, alguma coisa desse tipo, e com juros baixos, vamos dizer assim. E aí, torcedor, vale a pena pegar 70 milhões emprestado? Será que não consegue negociar um jogador? Será que não consegue arranjar um patrocínio máster? Será que é necessário pegar empréstimo já num clube endividado? Já falou que tinha investidores, já tinha pessoas lá da Arábia, tinha investidores da Europa, de vários lugares aí. Será que é bom pegar um empréstimo? Cara, o que eu penso? A gente nunca vai saber 100% quem está na diretoria. A gente nunca vai saber quem vai pagar esse empréstimo, porque, ah, vai vendo, pegou os 70 milhões. Vai pra conta de quem? Do do Césio ou do Botafogo? Vai pra conta do do Césio ou do Botafogo? E aí, o do Césio, em quatro anos, será que vai conseguir pagar os 70 milhões? Será que esses 70 milhões não vai ser mais 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 200? Porque entra juros. Se não paga, vai entrando juros, 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 juros. E aí? Precisa ser explicado. Não é só pegar. Pegar e como que vai pagar? Será que o Botafogo não tem capacidade de arranjar um patrocinador master forte? Será que não tem como ir lá na Arábia, já que o cara quer investir aqui e trazer um patrocinador forte? É isso que a gente se preocupa. Quem vai pagar? Ah, vai sobreviver esse ano. E o ano que vem? Porque as contratações, são contratações baratas. E está montando o elenco já com 11 contratações. 11 contratações que são apostas. Até aqueles jogadores que a gente já conhece um pouco mais. Como é o caso do Ronald, que já estava fazendo uma boa Série B. A Gilvan, que jogou atrás do Goianiense. Mas são apostas. Então, o Botafogo tem que ter esse posicionamento. Ah, o lado Atlético Mineiro, o patrocinador lá, está devendo um milhão e duzentos. Mas ele tem no bolso dele para pagar. Caso um dia alguma coisa bater nele. O do César tem como pegar esse dinheiro. O que o do César pode oferecer hoje para o Botafogo? Então, é muito complicada a situação financeira do Botafogo. E eu passo de novo essa pergunta para o torcedor alvinegro. Vale a pena pegar esses 70 milhões? Vale a pena investir nesses 70 milhões? É algo para a gente se refletir. Peço aí a galera, se inscreva aí no canal. Galera, não deixe para depois. A sua inscrição é fundamental para a gente crescer mais e mais. Um beijo e até o próximo vídeo.